Já não tenho pai nem mãe, já não tenho mãe nem pai, já não tenho quem lhe dizer, minha filha aonde vai. Para ouvir o passarinho e as quatro vermelhas de casa, cantando lindas perdidas, a porta da sua amada, por ouvir cantar também a sua amada, a sua amada junta, as quatro vermelhas de casa, que quer que tem aí?